Cinco, quatro, três, dois, um, com o Zé Caravito Enrico Mariano! Cinco, quatro, três, dois, um, com o Zé Caravito Enrico Mariano! Cinco, quatro, três, dois, um, com o Zé Caravito Enrico Mariano! Cinco, quatro, três, dois, um, com o Zé Caravito Enrico Mariano! Cinco, quatro, três, dois, um, com o Zé Caravito Enrico Mariano! Cinco, quatro, três, dois, um, com o Zé Caravito Enrico Mariano! Vou te estrear, vou te contar o que eu tô imaginando No dia 14, banheira de escurra, casou-se a base e a lua com testemunha E jantarmos de terra, a chapa e conselheja, aqui vai ver o nosso amor de sobrevessa